O presidente questiona a legalidade da sessão, traz elementos novos para o processo de impeachment. Agora, nós estamos vivendo um quadro de profunda instabilidade política, jurídica, institucional. Portanto, os desdobramentos que ocorrerão a partir dessa decisão ainda não estão suficientemente claros. Ela paralisa, anula o que foi feito, mas a partir de agora haverá uma reacomundação de decisões para que nós possamos ter um novo cronograma de análise dessas questões. Então, o que passou pela comissão especial continua, seria a votação nos dias 15, 16 e 17, os pronunciamentos e a votação. A princípio, a decisão, ela fala sobre a sessão do dia 15, 16 e 17. Então, nós teremos uma nova sessão. No entanto, o regimento fala que essa nova sessão só pode ocorrer após cinco sessões, do momento em que a Câmara recebe o processo de volta do Senado. Agora, é evidente que isso deverá ter questionamento no próprio plenário contra a decisão do presidente. É provável que existam demandas judiciais. É preciso também saber como que o Senado vai receber. Agora, é evidente que ela traz um impulso muito grande naqueles que estão mobilizados em todo o Brasil, denunciando o golpe. E reacende uma convicção que, através da mobilização e da resistência, é possível barrar esse golpe. A decisão do deputado Waldir Maranhão, presidente interino da Câmara, foi motivada por uma ação da AGU, a Advocacia Geral da União. O ministro Zé Eduardo Cardoso já havia apresentado um recurso, pedindo a anulação daquela sessão por vários motivos. Este pedido de anulação, esse recurso, ele estava engavetado pelo Eduardo Cunha. Na medida que Zé Maranhão assume, Waldir Maranhão, ele então tem a legitimidade, a competência para responder a esse recurso. E ele respondeu acolhendo as razões da Advocacia Geral da União e anulando aquela sessão. Esse tempo de cinco sessões, sem a liderança do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, isso dá um fôlego para a defesa da presidenta Dilma Rousseff? Não há nenhuma dúvida de que esses dois fatos, o afastamento de Eduardo Cunha e a anulação da sessão, eles eram o jogo. Observem vocês que o fiador do impeachment, o principal responsável pelo impeachment, através de um ato criminoso, está afastado não só da presidência da Casa, como também do exercício parlamentar. Se o Eduardo Cunha tentar interferir nesse processo, ele vai preso por obstrução da justiça, por não respeitar uma decisão do STF, que suspendeu o seu direito de ser deputado. Então os golpistas estão sem fiador. Os golpistas estão sem garantia nenhuma das negociatas, dos acordos que estiveram por trás daqueles 367 votos. Vários daqueles parlamentares hoje, o que eles estão preocupados é não serem presos juntos com o Eduardo Cunha. O STF mostrou que há uma organização criminosa por trás desse processo. Essa organização é chefiada por Eduardo Cunha. Eduardo Cunha pode ser preso a qualquer momento. E a decisão do presidente Maranhão, ela explicita mais ainda. O que diz o STF? O que diz o Maranhão? Essa sessão é ilegal. Ela é fruto de um ato criminoso. Não é possível que um bandido seja o juiz do julgamento de uma mulher honesta, que não cometeu nenhum crime. Então este fato muda tudo. Nós estamos zerando o jogo. O desdobramento, com certeza, será o fortalecimento da democracia e a responsabilização dos criminosos que estão por trás desse processo de impeachment. O Senado Federal, então, precisa aguardar os próximos passos da Câmara para dar continuidade. Existe na legislação brasileira uma jurisprudência consolidada, chamado da árvore envenenada. Todos os frutos que são gerados pela árvore envenenada, eles são venenosos. Então eles são nulos. A árvore envenenada é a sessão do dia 15, 16 e 17. A partir do momento que o presidente de Maranhão anula a sessão, todos os atos que ocorreram a partir dela são nulos. Então o processo encaminhado para o Senado não existe. As sessões realizadas no Senado não existem. Quer dizer, todo o processo realizado no Senado, ele está definitivamente anulado. Então há um fato jurídico de profunda repercussão que muda completamente o próprio cronograma do processo. O relatório do senador Anastasia? Não há. A sessão que escolheu o relator não existe. A sessão que escolheu a comissão do impeachment não existe. Por quê? Porque há um fruto envenenado. A árvore envenenada. Isso aí está consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A partir do momento que a sessão é anulada, tudo aquilo que decorre da sessão não tem nenhum valor. Em relação a esse movimento que está aqui dentro do Palácio do Planalto, deputado, o que o senhor pode falar? A gente está ao vivo aqui na Band News FM. Eu acho que é uma demonstração importante de indignação. As pessoas têm muita dificuldade de aceitarem um processo como esse, sendo conduzido por Eduardo Cunha, uma pessoa que todos nós sabemos que já deveria ter sido afastado há muito tempo. Se Eduardo Cunha tivesse sido afastado, lá em dezembro, quando o Ministério Público Federal pediu, em vez de ele estar sentado naquela cadeia, no dia 17 de abril, ele estaria na cadeia. Ele só não foi preso pelas prerrogativas que ele tem do mandato. Então, você imagina, o conjunto da população brasileira, a cada dia que passa, se dá conta de que é um processo ilegal, que pretende transformar uma presidenta eleita em alguém condenado e promover a presidência da República, um indivíduo que não tem voto, que não tem credibilidade, que é o Temer, secundado pelo verdadeiro artífice desse processo criminoso, que é o Cunha. Então, na medida que a população se dá conta disso, ela reage, ela resiste. E é um ato de desobediência civil previsto na Constituição. Diante de um fato ilegal, você tem o direito de resistir de maneira organizada. É isso que as pessoas estão fazendo. O momento é de calma? O momento é de calma, mas também de festa. Para as pessoas poderem comemorar uma vitória momentânea, mas de profundo significado, para o Brasil e para o mundo, que acompanha atento os desdobramentos dessa sessão. Eu acho que não é uma questão qualquer. Tanto o afastamento do Cunha, semana passada, quando você tira do circuito o presidente da Câmara, o principal responsável pelo processo do impeachment, e afasta não só da presidência da Casa, mas de um ato inédito, do mandato do exercício parlamentar. E no voto, o ministro Teoria Izavascki, ele identifica a ação de uma organização criminosa. Ele identifica vários parlamentares. E isso nos permite dizer o quê? Que o ato de abertura do impeachment foi um ato de uma organização criminosa. O esquema do Cunha é o braço político do crime organizado. Então, este fato é que o Supremo Tribunal Federal evidencia. No voto do ministro Teoria Izavascki, ele cita. Às vezes ele age, às vezes são aliados. Então, está claro isso. E a anulação da sessão, ela permitirá que a população compreenda isso de maneira mais ampla. Para que a tese da defesa da democracia cresça. E que os golpistas não só sejam derrotados, como sejam levados para a cadeia, que é o lugar que, com certeza, ao final desse processo, eles estarão. Na entrevista, nós conversamos com o deputado Paulo Pimenta, parlamentar pelo Rio Grande do Sul, que comentou a decisão do presidente interino da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão, suspendendo todos os atos do ex-presidente Eduardo Cunha, nos dias 15, 16 e 17 de abril, quando foi votado no plenário da Câmara dos Deputados, o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Voltamos ao estúdio. Pois é, como disse a Daniela Almeida, essa foi a entrevista concedida pelo deputado após a decisão do presidente em exercício da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão. Ele divulgou mais cedo uma nota oficial em que esclarece a decisão tomada por ele nesta segunda-feira. Na nota, Valdir Maranhão ressalta que o presidente da Comissão Especial do Impeachment no Senado, o senador Raimundo Lira, no dia 27 de abril, encaminhou à Câmara dos Deputados ofício em que indagava sobre o andamento de recurso apresentado pela Advocacia-Geral da União contra a decisão que autorizou a instauração de processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Na nota, Valdir Maranhão afirma que, ao tomar conhecimento do ofício, soube da existência de petição da AGU em que pedia a anulação da sessão realizada pela Câmara dos Deputados nos dias 15, 16 e 17 de abril, sessão em que o plenário aprovou parecer encaminhado pela Comissão Especial que propõe a abertura de processo contra a presidenta por crime de responsabilidade. Maranhão destaca na nota que, como a petição não havia ainda sido decidida, resolveu acolher, em parte, as ponderações nela contidas. E diz que desacolheu a arguição de nulidade feita em relação aos motivos apresentados pelos deputados no momento da votação, por entender que não ocorreram quaisquer vícios naquelas declarações de voto. Porém, todas as demais arguições da AGU foram acolhidas por entender que, efetivamente, ocorreram vícios que tornaram nula, de pleno direito, a sessão em questão. Ainda segundo o presidente da Câmara em exercício, não poderiam os partidos políticos terem fechado questão ou firmado orientação para que os parlamentares votassem de um modo ou de outro, uma vez que, no caso, deveriam votar de acordo com suas convicções pessoais e livremente. A nota diz ainda que não poderiam os parlamentares, antes da conclusão da votação, terem anunciado publicamente os seus votos, na medida que isso caracteriza pré-julgamento e clara ofensa ao amplo direito de defesa que está consagrado na Constituição. Do mesmo modo, não poderia a defesa da presidenta ter deixado de falar, por último, no momento da votação, como acabou ocorrendo. Maranhão destacou ainda que o resultado da votação deveria ter sido formalizado por resolução, como dispõe o regimento interno da Câmara dos Deputados e o que estava originalmente previsto no processo de impedimento do presidente Collor, que foi tomado como paradigma pelo STF para o processamento do presente pedido de impeachment. Por essas razões, o deputado Waldir Maranhão anulou a sessão e determinou que uma nova sessão seja realizada para deliberar sobre a matéria no prazo de cinco sessões, contados da data em que o processo for devolvido pelo Senado à Câmara dos Deputados. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto